O saudoso Plínio de Arruda Sampaio já dizia, empresa não faz doação, faz investimento. Pela primeira vez numa eleição, estão proibidas as doações de empresas. Mas desde 2014, dois anos antes de o STF proibir o financiamento empresarial de campanha, o PSOL não aceita nenhuma doação de empresas aos seus candidatos. Optamos há tempos pela independência financeira como caminho necessário para a autonomia política. Escolhemos o lado em que queremos estar. A nossa campanha é financiada de forma coletiva. Acreditamos que é possível ganhar fazendo a diferença com o apoio das pessoas. Esse ano, o PSOL quebrou mais um recorde de engajamento da nossa militância, mostrando que, se a cidade fosse nossa, ela seria construída por muitas mãos. A candidatura da dupla, Marcelo Freixo e Luciana Boatê, foi a que mais recebeu doações individuais na história do país. Nossa campanha é construída coletivamente pelos nossos apoiadores e militantes. Seja nas ruas, nas portugueses ou nas redes sociais. E também no financiamento. Precisamos da sua doação para colocarmos o nosso bloco na rua. Por isso, colabore com qualquer cotia. As doações podem ser feitas através de transferência eletrônica ou depósito identificado para a nossa conta de campanha. Saiba mais detalhes na descrição do vídeo. Mas atenção! As doações serão encerradas na próxima quarta-feira, dia 28. Outra cidade é possível. Eu faço o que, irmão? 5 Eu voto no Renato 5 50, 5, 5, 5 Esse é o meu vereador